O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio cultural. Briggs, ateliê de brigadeiro. Feito com amor, é mais gostoso. Rango Grill. Pensou em comida? Vem para o rango. Spirit Open Bar. Eleve sua essência. Olaria, restaurante e eventos. Prazer em oferecer sabor. Cheirinho de doce, confeitaria artesanal. Vira Cambota, buffet e espaço infantil. Santa Madre Cervejaria. Mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades. Eni Calçados. Seu estilo a cada passo. Saladeando. Alimentação saudável. João Arrigor. Especialista em trajes masculinos. Palato Naturale. Antepastos italianos. Ayrton Cabelereiros. 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 Olá! Olá, sejam bem-vindos ao programa Checklist, que está bem especial. Olhem onde eu estou, na Briggs Brigadeiria, uma loja especializada em doces brigadeiros bem diferenciados. Quem me recebe são as sócias, Débora e Janine. Meninas, eu estou muito feliz por conta de conhecer produtos maravilhosos como o de vocês e também por conta dessa parceria, desse apoio cultural que vocês estão acreditando no potencial do programa. Fico muito feliz. A gente também, Eduardo, é um prazer te receber aqui. Nós ficamos muito honradas pelo convite dessa parceria e eu tenho certeza que já é um sucesso. Então, estamos bem contentes mesmo. Santa Maria nos acolheu fazem seis meses, então a gente está bem feliz com tudo que a gente está encontrando nessa cidade maravilhosa. Muito bem. Briggs Brigadeiros, completando agora em outubro, oito anos. São muitas histórias. Bastante histórias, né? Eduardo, nós somos a primeira Brigadeiria do Estado. Parabéns! Isso, isso. Inovamos, né? Trazendo a primeira Brigadeiria do Estado. Inauguramos em Porto Alegre, né? A nossa loja. E ganhamos já prêmios de melhor brigadeiro, de uma revista bem conceituada no ramo. E isso nos honra bastante. Inauguramos com 37 sabores. E hoje a gente conta com 120 sabores no cardápio. Santa Maria já conhece 70 desses sabores. Então, é bem bacana. A gente está bem feliz com essa história, com essa trajetória toda, né? Bom, com certeza vocês são apaixonadas por doces, enfim. Mas, Débora, vamos falar um pouco, então, dos produtos. Como, o que as pessoas podem encontrar aqui na Briggs? Sim. Bom, como eu comentei agora há pouco, a gente tem 70 sabores de brigadeiro no cardápio. E também temos brigadeiros para as pessoas que têm restrição alimentar. Nós temos diet, sem lactose, sem glúten. Tanto isso. Muito importante, porque hoje em dia a gente também pensa muito nas crianças, né? Porque o nosso objetivo é fazer com que elas comam nas festinhas, porque normalmente as mães não pensam nessas crianças que têm restrição, que são os convidados da festa. Então, a gente criou esses brigadeiros pensando principalmente nelas, né? E também agora a gente está com uma linha de muffins low carb, para as pessoas que querem um pré-treino. E a gente está inovando em bastante produtos nesse sentido, nessa linha. A gente até o final do mês está criando o brigadeiro vegano, que a gente tem também muita pedida, né? A gente também, além dos brigadeiros, a gente tem os bolos, tem pãozinho de queijo quentinho toda tarde, temos os cafés para acompanhar e esse espaço aqui maravilhoso para receber o nosso cliente, né? É maravilhoso. Gente, é super aconchegante. Tem um local super agradável, com três, quatro, cinco mesas. Você chega e encontra. Preste bem atenção. Olha, aqui é uma pequena amostra do que nós estamos agora gravando e mostrando para vocês, do que nós temos aqui. Uma variedade imensa de produtos. Bem, vamos então falar de alguns aqui que estão na mesa e que você possa nos apresentar. Temos aqui lembrancinhas lindas. Lembrancinhas, sim. Nós temos um leque de opções que a gente pode usar esse brigadeiro, né, Eduardo? E agora, final de ano, a gente tem algumas datas importantes, né? A gente tem o dia das crianças, o dia dos professores, o dia do médico. Este aqui é o bolinho no pote, né? É um bolinho que a gente faz ele em camadas e a gente personaliza também para qualquer evento. Seja lembrancinha corporativa, para aniversário, para casamento, para chá de panela. Então, é uma série de opções que a gente pode usar as lembrancinhas, né? Prático, lindo e gostoso. Isso, gostoso que é o principal, né? Pena que as pessoas, né, não podem o sábado, venham conhecer. Esse é uma caixinha com mini brigadeiros que a gente também personaliza. E o sabor do brigadeiro é o cliente quem escolhe, né? Então, também são opções. Aqui nós criamos os pop balls, né? Essa semana, que são bolinhos de chocolate com leite condensado cobertos com chocolate. Também decora a festa, decora a mesa e também serve de lembrança. Aqui alguns brigadeiros, né? Alguns sabores do que a gente faz. E esses 70 sabores, Eduardo, caso alguém esteja se perguntando, nossa, mas essa quantidade eles têm todos os dias os mesmos 70? Não, porque a gente não tem o espaço físico que comporte e a gente vai intercalando esses sabores diariamente. Mas, por encomenda, a pessoa pode pedir o sabor que ela quiser, caso eu não tenha no dia. E com quanto tempo isso? 24 horas? 24 horas, porque a gente preza muito pela qualidade do produto. Então, a gente faz ele fresquinho, feito no dia para entrega para o cliente. Então, essa é a nossa principal arma, né? Que é o brigadeiro fresco. É um doce com uma validade muito curta, porque a gente só usa produto de qualidade. Hoje, o que existe de melhor no mercado. Então, a gente precisa dar essa qualidade para o cliente que ele coma o brigadeiro fresco. Porque o brigadeiro tem essa particularidade, né? Ele tem que comer fresquinho, macio, saboroso. Mas a gente já se deparou com algumas clientes perguntando se existia brigadeiro dormido. É que gosto existe para tudo, né, Eduardo? Então, o dormido é aquele que cria casquinha, que a pessoa gosta dele comer macequinho, mas aqui não. Aqui é fresquinho. Falando nisso, o que me impressionou, já é a quarta vez que eu venho aqui, mas foi que você entra na loja e você encontra uma variedade imensa de produtos, né? Variedade de brigadeiros. Então, aqui você fica um pouco, pelo amor de Deus, por onde eu começo? Enfim, é uma loja muito bem localizada. Vamos falar, então, da localização dela? Claro, a gente fica muito pertinho do calçadão, né? Ficamos em frente à garagem da escola do Colégio Marista Santa Maria, um pouquinho mais para baixo do Bar do Pingo. Então, é um local bem bacana, bem acessível. As pessoas podem vir, inclusive, a pé, né? Conhecer a loja. Então, a gente aguarda todo mundo aqui. Muito obrigado, Débora. Agora eu vou conversar com o Janine, né? A outra sócia. Janine, quem quer fazer encomendas? Como é que funciona? A gente atende aqui na loja pelo telefone, né? E pelas redes sociais, a gente conversa bastante com as pessoas. A gente dá um retorno rápido, sempre, né? Para as pessoas pelo Face e pelo Instagram. A gente tem também o nosso telefone no WhatsApp. Então, as pessoas acessam mais por aí, né? Do que o próprio telefone. Ou aqui na loja mesmo. O pessoal vem aqui, faz a sua encomenda aqui na loja mesmo, né? Como a Débora já falou, com 24 horas de antecedência, geralmente, né? Para fazer o pedido, a encomenda, né? Para a gente poder entregar o produto novo, fresquinho, né? Para o cliente não ficar bem satisfeito. Uma boa apresentação. Janine, horário de funcionamento aqui? A gente atende aqui na loja de segunda a sexta, das 10, até as 6h30 da tarde. A gente não fecha ao meio-dia. E nos sábados, agora, a gente abre às 10h da manhã. Estamos com esse novo horário agora, das 10h, e fechamos às 5h da tarde. Eu já vou dar uma ideia. Veja bem. Já que não fecha para o almoço, é uma opção também para a gente variar, né? Às vezes a gente, ah, eu quero comer um lanche, fazer uma coisa mais prática, comer um doce, ao invés daquela comida trivial. Mas aqui, ó, essa questão do horário que tu me falou, eu já imaginei um happy hour aqui. As pessoas que largam após as 17h, podem vir e encontrarão aqui coisas novas e deliciosas. Ah, com certeza. Temos várias opções para esse happy hour. Algumas pessoas já fazem, né? A seguida aparecem aqui com uma turma, com um chazinho, com um café, né? Variedade, qualidade, tudo nós temos aqui na loja. Ela se apresenta de uma maneira com bastante requinte. Percebe-se, o ambiente foi preparado. E também, sabe aquelas amigas que querem, olha, para onde nós vamos? Comemorar o aniversário. Aquele aniversário que surgiu de última hora. É uma opção. Vemos aqui na Briggs, aqui na Floriano. Ah, com certeza. Já tivemos esses dias uma festinha aqui. As meninas vieram aqui, fizeram uma encomenda e vieram fazer aqui mesmo o aniversário delas. Foi bem bacana. Então, a gente está aberto a esse tipo de trabalho também, né? Eu acho bacana, acho legal. A gente tem esse espaço aqui para oferecer. Então, acho bem interessante fazer isso aí. Porque a gente tem todo esse aparato aqui para oferecer, né? Então, vale a pena. Eu acho que vale a pena e acho que bem legal. Mais alguma novidade que a gente poderia contar aqui para o pessoal de Santa Maria e região? Na realidade, não é só para Santa Maria que elas atendem. Elas atendem a todos os municípios aqui. Elas estão fazendo entregas intermunicipais. Sim, né? Como eu não sou de Santa Maria, moro em Tupã, né? Então, eu faço o meu trabalho lá também, né? Então, eu levo os produtos daqui para lá, encomendam lá. Então, eu faço esse intermédio, né? Tupã, Santa Maria. E é bem bacana também, porque o pessoal gosta muito dos produtos, né? Porque eles já conheciam abrigues de outros tempos, né? Então, agora está mais perto. Então, ficou mais fácil, mais acessível para eles. E a loja é assim, a gente vai criando realmente produtos aqui de acordo com o nosso cliente. Eu acho bacana isso, acho interessante, porque as pessoas vêm aqui e nos pedem, né? E a gente vai fazendo o produto de acordo com a necessidade e com o que as pessoas querem. Muito bem, que bom. Meninas, muito obrigado por receber o programa Checklist. Vocês irão conhecer muitos outros produtos ao longo dos meses. Essa parceria é uma parceria que vai dar certo. As meninas querem mostrar por que elas vieram, por que a Briggs veio. Enfim, vai ter muitas ações, novidades agora no mês de outubro, que é o mês de aniversário da Briggs. Vem novidade e uma parceria bem legal para a criançada, juntamente com o programa Checklist. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a Débora, a Janine. Débora, um recadinho. Muito obrigada pela tua presença. E a gente espera todos vocês aqui com muitas delícias. Apareçam. Janine. Ficou bem feliz também com a parceria, né? Esperamos todos vocês aqui na Briggs também. Muito bem. Então, antes de nós irmos para o intervalo, vocês vão ficar agora com um recadinho de um apoiador cultural. Da Saladeando. Olá pessoal, eu sou a Média, nutricionista da Saladeando. E hoje eu estou aqui para apresentar a Saladeando para vocês. A Saladeando é uma empresa que tem por objetivo a promoção e a manutenção da saúde de seus clientes, através de refeições que são nutricionalmente adequadas e livres de conservantes, de emulsificantes, de temperos industrializados e realçadores de sabor. Dentre os produtos que a Saladeando oferece, você encontra o nosso kit detox, que são refeições que vão promover a eliminação de toxinas do organismo, a melhora do sono, do trânsito intestinal, melhora do humor e a redução de medidas. Mais específico para emagrecimento, nós temos o kit low carb, que são refeições à base de proteína animal e vegetais com baixo teor de carboidrato. E as refeições dietoterápicas para hipertensão, para insuficiência renal, diabetes, hipatopatias, obesidade, sobrepeso, alergias e intolerâncias alimentares. Além disso, ainda temos diferentes opções de salada, sucos, sopas e cremes. A Saladeando fica na rua Vale Machado, número 1619, sala 103. E logo você poderá acompanhar pela TV Santa Maria, dicas sobre alimentação, mitos e tabus alimentares. O programa Checklist apresenta o que há de melhor em serviços e produtos para eventos. Apoio Cultural Brigues, Atelier de Brigadeiro Feito com amor, é mais gostoso Rango Grill Pensou em comida? Vem para o rango Spirit Open Bar Eleve sua essência Olaria, Restaurante e Eventos Prazer em oferecer sabor Cheirinho de doce Confeitaria Artesanal Vira Cambota Bifê e Espaço Infantil Santa Madre Cervejaria Mais que uma cerveja, um elo para celebrar grandes amizades Eni Calçados Seu estilo a cada passo Saladeando Alimentação Saudável João Arrigor Especialista em trajes masculinos Palato Naturale Antepastos Italianos Ayrton Cabelereiros Elimine até 3 quilos com o programa Detox 3 dias Desintoxica Elimina líquidos retidos Reduz medidas Prepara o organismo para a dieta Ou reeducação alimentar Melhora o trânsito intestinal Melhora a qualidade do sono E aumenta a disposição Dieta de 1.100 calorias por dia Desenvolvida e supervisionada por nutricionista Conheça Saladeando E o seu programa Detox 3 dias Com 18 refeições Saladeando Salada Mix Delivery Voltamos E agora nós vamos falar sobre O novo apoiador cultural Do programa Checklist Restaurante Olaria Quem me recebe é o sócio proprietário Paulo Paulo estamos muito felizes Por acreditar no nosso produto No nosso espaço E vamos mostrar a partir de agora Todos os produtos e serviços do Olaria Muito obrigado Agradeço a presença Estamos aqui em Santa Maria Um ano e meio com o restaurante Olaria Uma proposta de alimentação saudável Uma alimentação com sabor Nós dedicamos como se fosse a comida caseira fora de casa Estamos há um ano e meio Viemos de São Paulo Investimos no restaurante Estamos tendo uma boa aceitação na cidade Estamos muito felizes Muito bem acolhidos E o restaurante Olaria oferece a você Uma comida contemporânea Recheada de frutos do mar Peixes, carnes, legumes Muitas verduras Muita salada E um cardápio diferenciado A outra sócia do Paulo É a sua esposa, a Giane Ela não pôde estar aqui conversando conosco Ela participará dos outros programas Mas o Paulo Eles têm um carisma muito grande aqui Com os clientes A forma deles atenderem São discretos, elegantes Enfim, atenciosos E são uma característica muito marcante Que eu percebi de vocês Então vocês atendem de uma maneira que Não aparecem Mas a coisa flui Isso é um diferencial Estamos atentos Temos que estar presentes o tempo todo Acompanhando o cliente Ouvindo o cliente principalmente Além dos elogios Sempre solicitamos aos clientes Que tenham alguma reclamação Sejam diretos conosco Temos a continuidade Da melhoria do processo de um restaurante É que eu sempre falo para os meus funcionários O restaurante Abre todo dia pela primeira vez Então não importa que ele tenha sido Muito bem ontem Ele tem que ser melhor a cada dia E esse é o nosso objetivo Eu fico no caixa A minha mulher fica na balança E nós ficamos acompanhando O dia a dia do restaurante É essa facilidade também Aqui do Pro associado O associado tem Eu estou falando agora do associado Do Avenida Tênis Clube Porque ele é um restaurante anexo Aqui no espaço Muito bem localizado Muito bem dividido Enfim Nos recebe bem Com sua infraestrutura Mas nós temos Um estacionamento anexo Nós temos Estas ruas aqui As principais As paralelas Que você pode estacionar Tranquilamente O seu carro Exatamente O problema de estacionamento Aqui não ocorre Então temos Disponibilidade de espaço Todas as pessoas conseguem Se locomover De uma forma fácil E tranquila Aqui para o restaurante Vamos falar Paulo Dos dias de funcionamento Dos horários Enfim Porque tem pessoas que acham Será que o restaurante Fecha a segunda Enfim E aqui não fecha Exatamente Quando assumimos O restaurante Fechava às segundas-feiras Mas todo mundo almoça Às segundas-feiras Então abrimos De segunda a domingo De segunda a sexta Das 11h30 às 14h E no sábado e domingo Das 11h30 às 14h30 É um horário já Bem diferenciado Para o domingo Muito bom Exatamente O domingo é um almoço Mais família Onde as pessoas Vêm com maior quantidade Querem ficar com mais calma Não tem a pressa Não tem que voltar Para o trabalho Logo na sequência Então Eles ficam mais tempo No restaurante Então esticamos um pouco Mais o horário Outro diferencial Que vocês têm aqui É esse carinho Esse cuidado Com a criançada Que vem com os pais Qual é a forma De atendê-los É o seguinte Nós temos criança Então eu imagino Um restaurante Um atendimento De um restaurante Como se fosse Atendimento para mim Então quando você vai Com uma criança Num restaurante Você não tem muito tempo Para relaxar A criança Porque é brincar A criança Não tem muito tempo Para ficar sentada Então nós colocamos Um espaço Pequeno ainda Mas uma piscina De bolinhas Um pula-pula Que as crianças Ficam brincando Enquanto os pais Podem ficar mais tranquilamente No seu almoço Isso é muito bom Os pais agradecem Poucos lugares Em Santa Maria Disponibilizam Este espaço Para a criançada Paulo agora Vamos falar De um outro Serviço Que o restaurante Olaria oferece Que é o Olaria Eventos Como é que vocês Oferecem Para aquelas pessoas Que querem Os serviços O buffet Do Olaria Dentro da sua festa Ou do seu evento O Olaria não abre A noite para o público Então reservamos A noite do restaurante Para eventos Então temos eventos Aqui dentro do restaurante E também podemos Fazer fora do restaurante Não tem limite mínimo De clientes Aqui para fazer Um evento a noite Com 20, 30 pessoas Nós abrimos o restaurante Nossa capacidade máxima De 120 pessoas E também fazemos O buffet fora Você tem um prédio Um evento Uma empresa Quer fazer algum evento Corporativo Um chá Um encontro Estamos à disposição Oferecemos um buffet Sob medida Para cada ocasião E como é a questão Do atendimento A pessoa liga para cá Vocês já passam Orçamento por e-mail Vamos Exatamente Ela pode ligar Pelo nosso telefone Pode passar uma mensagem Pelo Facebook Que eu acompanho Todo momento O nosso Facebook Ou até por um e-mail Para o Olaria Restaurante Que nós Atendemos Damos a resposta E marcamos E marcamos normalmente Um encontro presencial Porque um momento De conversar sobre o evento É bom pessoalmente Para tirar todas as dúvidas É fundamental Nós estávamos conversando Agora há pouco Porque já estamos Em setembro E muitas empresas Já estão preocupadas Onde será a festa De confraternização E o Olaria É uma ótima opção Por conta Do serviço Que ele oferece Da alta gastronomia Também E portanto De estacionamento Atenção Empresas Olha aí o recado Que o Paulo vai dar Final de ano Chegando pessoal Estamos à disposição Para os eventos Corporativos Para reunião de amigos É só nos procurar Nós chegamos Num acordo Chegamos Num pacote Que vai atender A sua necessidade Muito obrigado Paulo Muito obrigado Por nos receber Desejamos Mais sucesso Aí para vocês E muito obrigado Por confiar No programa Checklist Eu que agradeço Vocês Estejam sempre bem vindos Muito obrigado Obrigado O programa Checklist Apresenta O que há de melhor Em serviços E produtos Para eventos Apoio cultural Brigues Ateliêr de brigadeiro Feito com amor É mais gostoso Rango Grill Pensou em comida? Vem para o rango Spirit Open Bar Eleve sua essência Olaria Restaurante E eventos Prazer em oferecer sabor Cheirinho de doce Confeitaria artesanal Vira Cambota Bifê e espaço infantil Santa Madre Cervejaria Mais que uma cerveja Mais que uma cerveja Um elo para celebrar Grandes amizades Eni Calçados Seu estilo a cada passo Saladeando Alimentação saudável João Arrigor Especialista em trajes masculinos Palato Naturale Antepastos italianos Ayrton Cabeleireiros Associação Legenda por Sônia Ruberti